Baby Shark, do-do-do-do-do-do Baby Shark, do-do-do-do-do-do Baby Shark, do-do-do-do-do-do-do É natal Mais gente animal Mamãe Shark, do-do-do-do-do-do Mamãe Shark, do-do-do-do-do-do-do Mamãe Shark, do-do-do-do-do-do-do-do Vai decorar, oh Papai Shark, do-do-do-do-do-do Papai Shark, do-do-do-do-do-do-do Papai Sicks, du-du-du-du-du Vai decorar É Natal, du-du-du-du-du, É Natal, du-du-du-du-du, É Natal, du-du-du-du-du-du, Vamos cantar Carvão do du-du-du-du-du, Carvão do du-du-du-du, vamos montar Luzes, 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 Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!